Pessoal aqui na chácara fazendo aqui o flagrante dessa ave ela parece estar dormindo é por volta das 4 horas da tarde olha pra você ver ela se camufla, parece que uma ave já está em um pousado aqui já andei aqui por perto nunca tinha visto, não conheço essa ave não sei se alguém conhecer aí deixa nos comentários, tá? aqui ela está numa árvore que a gente chama aqui de pati que é uma espécie de um palmito vou tentar pegar outra posição dela aqui para ver se alguém consegue me ajudar aí desvendar que ave é essa tirar o zoom aqui da câmera a distância, estou perto dele estou a menos de 2 metros dele e ele nem se mexe parece que continua dormindo vamos lá, vou tentar dar um zoom aqui para ver se você vê o olho dele, ó olha aí essa lá não é minha câmera não é muito profissional mas dá para você ver aí está aí essa bela ave interessante quem conhece deixa nos comentários aí que ave é essa aqui na chacra município de Miracema do Tocantins Tocantins Música e aí Obrigado.